Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Finalmente, Vandinha chegou na Netflix. Sim! Já temos conteúdo sem spoiler aqui no canal. Então, se você não assistiu a série ainda, pause esse vídeo, corre lá no nosso vídeo sem spoiler. É, Crenciqueira, me transformei! Ela tinha visto! E depois que você assistiu a série, volta aqui pra poder conferir esse vídeo com spoiler pra vocês. Isso aí! Tchau, Tupanão e Almas! Tchau, Tupan Siqueira! Cara, Vandinha era uma das séries de 2022. Curiosamente, eu estava mais ansiosa para dar play. Nossa, como estava! Eu só falava nisso. Eu tinha em noite, Vandinha, pra lá. Eu sou muito fã da Vandinha Adams. Ela é muito icônica, principalmente pras pessoas que não ficam aí sorrindo gratuitamente para todos. Tipo eu. Como eu. Eu sempre fui muito fã. Pra mim, Cristina Risse, assim, é deusa dona proprietária dos memes da minha cabeça. Quando eu penso, eu penso Vandinha. Isso. Às vezes, quando eu viro a cara meio assim, meio... É Vandinha que está aqui, ó. Sendo icônica. É verdade. Então, foi muito legal ver uma nova versão dessa história e nas mãos de Tim Burton. Que é um novo que não deixa de ser velho, sabe? Porque o Tim Burton faz tudo meio que na vibezinha do antigo, né? É. Eu amo tanto. Ele é muito respeitoso. Sim. E aí, eu preparei alguns tópicos aqui, Cristina. Ah, e Banda Mendes organizou a casa. Organizei. É necessário. Porque tem muita coisa pra falar. Tem muitas curiosidades sobre a série. Sim. São tantas curiosidades. Tantas curiosidades que eu acho que merece até um vídeo novo. Só das curiosidades. Vale isso, sim. As curiosidades de produção. Mas começando, Crisiqueira. Antes de mais nada, a gente já avisou. Vai ter spoiler. Pode estragar sua experiência. Mas esse primeiro tópico, eu acho que é importante, inclusive, pra quem não assistiu. Sim. Essa série foi feita pra se maratonar tudo de uma vez. Ou novelizar. Assistir um episódio hoje, um episódio daqui a dois dias. Então, eu posso responder já essa pergunta? Com certeza. Eu acho que a série foi feita para assistir um episódio por dia. Eita! Ela tem todo o final de episódio. Não sei se vocês repararam assistindo aí do outro lado, mas todo o final de episódio tem uma parada que parece que, assim, no próximo capítulo, em Bandinha, tem essa parte do anúncio de ir no próximo capítulo em Bandinha. Porque eu mega achei que fosse pra maratonar. Então, mas aí, a série no final, cara, o primeiro episódio no final tem, tipo, um vem aí em Bandinha. É. E fala de tudo da história inteira. Mas a pessoa não se aguenta. Ela assiste logo o segundo. Exato. Mas em todos os episódios, no final, você tem uma conclusão ali da narrativa. E aí, a Bandinha meio que narra alguns questionamentos. Tipo, o que será que vai acontecer em Jericho? O que será que vai acontecer na Família, Ardans? Será que o monstro... Gente, isso é coisa de episódio semanal. É verdade. Isso aí não tem como negar. De série semanal. O Tim Burton, ele fez uma novela. Aham. Literalmente uma novela meio que antiga, só que baseada nos personagens lá da Família Adams e tudo, com alguns elementos da modernidade. Sim. E esses elementos, eles vão chegando aos pouquinhos. É verdade. Eu acho que é uma temporada... É construído aos poucos, né? Exato. Eu fiquei com a sensação de que é uma temporada de transição entre o que sempre foi a Família Adams na cabeça de todo mundo, que é essa parada meio clássica, meio antiga, meio vintage até, assim, nos elementos, em algo mais novo. E aí, ao longo da história da primeira temporada, eles foram diluindo os elementos modernos. Até chegar no celular. Então, a gente foi indo. Caraca, o celular, eu tinha certeza que fosse um ponto de virada gigantesco pra você. Não, então, mas eles vieram vindo, entendeu? Aos poucos, né? Aos pouquinhos, exatamente. Eu achei legal isso. Foi uma transição interessante, assim, da história. Modernizou, né? Tanto que a frase é bem-vinda ao século XXI. É isso. É muito legal, né? Dá uma modernizada gostosa na história. É, bem bom mesmo. É respeitoso. Porque, assim, Família Adams é da década de 1930. Isso. A última produção, assim, que alcançou um público gigantesco, tirando a animação, essas coisas todas, foi na década de 90, né? O Raul Júlia. Que era o da Cristina Riz, e tudo mais. Cara, depois disso, é muito focado em criança. Né? Os conteúdos de Família Adams, né? Então, acho que é a primeira vez que conversa de novo com uma geração mais adulta, adolescentes e tudo mais. É, deu uma evoluída. Então, acho que foi legal, assim. Será que a gente vai ver a Vandinha se tornando uma jovem adulta? Ah, ela já se tornou, né? Beijo na volta. Hã? Ah, eu não tava pronta. É verdade. Eu falei pra você que você não tava pronta. Alô, foi a primeira coisa que a Vanda falou, gente. Ah, quando apareceu os caras babando nela, eu falei, Cris, pausei. Falei, Cris, você tá pronta pra ver a Vandinha beijando? Não, quase não. Tô pronta pra isso não, gente. Me acreditando. Falou que não ia acontecer. Falei que não ia acontecer. Falei, não, Tim Burton vai fazer isso comigo, fez. E fez. Então, ainda meteu um triângulo amoroso. Eu fiquei um pouco pactada. Confesso, eu fiquei, o que que é isso acontecendo? Meus mundos colidindo. O mundo do hot colidindo com o mundo gótico. Fiquei, ahhh. Isso aqui vai gerar uma super rofa de emoções. Então, aí continuando, né? A gente sai, então, desse ponto. Queremos assistir esse vídeo. Continuar assistindo. Queremos spoilers. A história, Cris, aqui era. E os plot twists, que são vários. Sim, são vários. O que você achou? Eu amei a história. A história é muito boa. Amei, assim. Achei muito legal. É um suspensão, né? É. É um grande thriller, assim, né? Tem um segredo. Achei legal, assim, que o Tim Burton e a equipe criativa da série, eles juntaram vários elementos que dão muito certo em séries adolescentes hoje em dia. Aham. E no público geral de streaming hoje em dia também. Porque pra galera que gosta de true crime e séries de assassinos e serial killer e coisa assim, os elementos estão ali. Achei pesado. Porque tem um mistério, né? Sobre assassinatos e crimes que são feitos com investigações. Então, pra quem curte essa vibe, que é um dos gêneros hoje que tem mais apelo com o público de streaming, vai ter os elementos ali em bandinha. A parada gótica, pra quem gosta de Batman, Sandman e vários outros conteúdos góticos, assim, tá super ali também. Galera raiz, familiar. Caraca, é uma galera que adora fazer festa dentro de cripta, né? São umas três festas durante a série, dentro da cripta do carinha lá. Gente, a noite de cinema na cripta é tudo. Nossa. É tudo. E o filme de terror. Leirão de loura, é maravilhoso isso. É muito legal. Mas o que você achou dessa interação entre personagens onde cada... Provavelmente no Nara tá me entrevistando. Foi engraçado agora. Não, porque assim, são personagens diferentes, por exemplo, de uma escola em Hogwarts. Sim. Ou a escola do Bruno Mal. Mas lembra muito a vibe em Hogwarts. É. Cada personagem tá dentro de uma casa onde tem um poder ou... Eles são definidos por criatura, né? É. Por tipo de criatura. E aí tem as gógonas, as sereias. Achei muito legal. Bovinhos. Não é? São muito... Você acha legal, assim, de verdade? Lobos. É. É legal porque são os excluídos, né? Eu acho engraçado porque dá uma inversão de valor. Geralmente, quando você tem, por exemplo, Vampire Academy, né? Ou então Harry Potter. A própria seleção que vem aí, assim... Quando você tem um grupo de pessoas vivendo alguma coisa em um lugar especial, uma Hogwarts da vida, um castelo... Até a escola do bem e do mal, assim, tem isso, né? Você supervaloriza quem tá ali colocando eles acima dos outros. Sim. Colocando essa galera acima de quem não está ali. Quem não tem acesso a esse lugar. Sim. E em Vandinha acontece o contrário. A galera que tem superpoder e que é criatura mágica e tudo mais, eles são os excluídos. E a galera que é do lado de fora são os padrões. Isso. Então não tem superioridade. Por quê? Os padrões odeiam os excluídos e acham eles super esquisitos e bizarros. É. Os excluídos não conseguem espaço no meio dos padrões porque eles não são padrão. É. E essa é uma discussão que a gente tem muito hoje em dia na vida real, principalmente em rede social. E até entre eles, né? Esse negócio de você colocar cada pessoa dentro de um grupo, dentro de outro grupo. Exato. Isso vai gerando um pertencimento e ao mesmo tempo um distanciamento. É. Eles ficam limitados, né? A que grupo você pertence, aonde você pode estar e aonde você não pode estar. Claro, é muito confuso. E ser adolescente é assim, né? Tem hora que você é super popular e tem hora que você é o lixo da escola, assim. E aí tem... Aí dentro desses grupos tem o lance também das Beladonas, que é um outro grupo... Nossa, meteu sociedade secreta, a gente já tá como? E é muito legal, né? Sim. E aí a gente entra no próximo tópico, que são as ambientações, porque tem o quarto da bandinha, a escola... É lindo demais o quarto da bandinha. Gente, o que ela faz com o vitral? E tá todo colorido por conta de Enid, né? Isso. Enid, Deusa da Felicidade. É isso. A Aquiles em Pessoa. Maravilhosa, assim. Eu adoro ela. Todo mundo gótico vandinha precisa ter uma Enid na vida para alegrar a sua existência. Sim. Até para sair daquela melancolita, senão ficar ouvindo o quê? Música triste olhando a chuva caindo na janela para sempre. E aí eu acho muito legal quando ela chega assim na escola, que ela tem o impacto daquele vitral colorido. Sim. E divide, né? Metade do vitral não é, é melancólico, porque a escola é muito melancólica. E a outra metade é colorida para a Enid. E isso é muito legal, isso é a vida, né? É a gente interagir com pessoas que são o nosso extremo oposto. Isso é muito legal. E é ela que divide isso, né? É ela que limita o espaço, ela com uma fita e tal. Mas mesmo limitando, ela respeita a Enid, tem o espaço dela e da forma dela. Sim. É legal, porque ela está preparada para esse tipo de divisão, né? Sim. E ela consegue conviver bem com isso. Mas o que eu mais gostei assim da dinâmica da escola foram, obviamente, as identidades visuais de todos esses ambientes, assim. É família Adams. É. Então, sempre que tem família Adams no cenário, seja no carro, na visita, na cidade mesmo, quando está tendo o festival, que a mortiça vai até o cemitério. Nossa. Nas interações familiares, nas cenas da Vandinha, por exemplo, com o Feioso, como a cena do lago, que é linda. Aquela cena da granada no lago é maravilhosa. Todos esses momentos, a mortiça lá na sala da Bela Dona, todas essas cenas, assim, que são mais interativas entre eles, família Adams, são muito características visualmente da família Adams. Então, o vestido da mortiça e o cabelo são muito importantes para as cenas. Sim. A interação da mortiça com o Gomes é muito importante. Eu não gostei muito do caminhar da mortiça. Aquele vestido deve ser difícil de andar, né? Eu fico pensando nisso. Deve ser, mas por que as outras mortiças conseguiam? Porque assim, eu acho que andava menos. De verdade. Sempre pareceu que a mortiça, ela desliza. Não parece que ela caminha. É. Ela meio que desliza e vai chegando, assim. Mas essa mortiça, não. Mas a Catherine Zeta-Jones, ela é mais assim, ela é mais travadinha, assim. Você observará a atriz trabalhando, ela é um pouquinho mais travadinha. Ah, eu acho que ela rebolou demais. Ah, você acha que ela rebolou muito? É. Mais do que a mortiça. Quando ela seja maior que a outra mortiça. Com certeza, mas isso aí não tem a menor dúvida. Mas eu amei a família, você não gostou do Gomes. Eu não gostei do Gomes. Ele persistiu até o fim não gostando do Gomes. Não gostei, não acho que, eu acho que o Raul e o Júlia ou melhorou num nível muito absurdo. Ele criou um padrão inatingível, eu acho, né? porque é uma forma divertida, ele se diverte com a dor, ele se diverte com o sofrimento. É. E ele é meio esportista, e esse não, esse é um bocó. Então, mas eu acho que eles focaram muito na parte de que o Gomes é apaixonado pela mortiça e que faria tudo por ela e parou aí, sabe? Eles não aprofundaram o Gomes. É. E ele teve trama, né? Ele teve uma parte que foi sobre ele e nem assim desenvolveram a trama dele. O Gomes mais novo que é feito nos flashbacks é perfeito. É muito legal. Inclusive, a mortiça nova é linda. Linda. Linda demais. Eu fiquei apaixonada. Eu também. Mas eles são todos muito, mas eu gostei de todos, eu não desgostei de ninguém, não. Mas tem um que você gostou mais desses personagens antigos? Tirando a Vandinha? Tirando a Vandinha, claro. Ah, eu gostei muito da mortiça da Catherine Zeta-Jones. Eu acho que ela fez o que dava, assim, dentro da personagem, dentro do espaço e eu gostei de tudo da mortiça. Tanto da mais jovem quanto da mais velha, assim. Eu achei que ela foi super pontual. Esse negócio dela ser muito boa em tudo que ela faz mostra quais são as semelhanças dela com a Vandinha. A Vandinha é muito psicopata por ser perfeita. É. Dentro do jeito dela. Competitiva, né? É. E a mortiça, ela não tinha isso como objetivo, mas ela era naturalmente, assim. Boa no que fazia. Ela era muito boa. Mas você gostou mais da mortiça do que a mãozinha? Gente, mãozinha é ícone, né? Nossa, mãozinha é perfeita. Não, mãozinha é voer. Querendo ver Vandinha trocando de roupa. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Por favor. Mas ele é maravilhoso. Você gostou mais do mãozinha e da mortiça do que do tio Chico? Tio Chico é muito legal, né? Nossa, cara. Ele é muito legal. E o tropeço é muito legal também. Oi? O tropeço é muito legal também. Mas faltou um de mais rodinada. Ah, ele rodina bem. É, mas pode que faltou... Tá. O Mike mandou por WhatsApp a foto. Nossa, ele é gato. É, cara. Que que é isso, gente? Então não pode botar gente ruim para ser gata, senão a gente entra em conflito. Mas, ó, dos personagens... Posso ir para os personagens novos? Por favor. Teremos isso? Sim, agora nesse momento. Dos personagens novos, eu adorei o Triângulo Amoroso da Vandinha porque um do Triângulo Amoroso parece bocó em apelo de conhecê-la desde a infância. Ah, sim. O outro parece bocó mas é o monstro da temporada. Eita, Brasil. E aí a gente fica muito dividido porque o nosso coração que ama vilão a gente quer muito que o vilão dê certo. Mas o vilão não parece que vai desapegar de ser vilão. Exato. E o outro parece estar super engajado de pegar a Vandinha para ele e ficar com ele. Deu um iPhone, gente. Não era iPhone, não. É iPhone. Eita, Brasil. Inclusive, já podemos aqui definir que Vandinha é o quê? Heroína da história. Tem um iPhone. Não trabalha com vilões. Não trabalha com vilões, já. É isso. Então, Vandinha é deusa dona proprietária. Mas é engraçado quando ela beija o monstro que ela fala cara, o meu primeiro beijo é com psicopata, assassino, serial killer. Parece que eu tenho um padrão. Dona muito, né? Mas eu gostei muito do Triângulo Amoroso. Eu adorei os dois personagens. Eu achei eles super bem construídos. Os atores estão muito legais e as cenas deles com a Vandinha são maravilhosas porque eles quebram a Vandinha em todos os momentos que eles podem. Eu adorei, por exemplo, a Bianca. Ah, a Bianca é maravilhosa. A maquiagem da Bianca. Perfeito. A caracterização dela, né? E até a profundidade dela é muito incrível. Adorei a diretora. Ah, Iguendoli, maravilhosa. O poder dela de ser metamorpa lá. Isso é muito legal. É muito legal. E Cristina Risse, não podemos esquecer. Professora Thornhill. Isso. Mas o que eu mais gostei de longe foi a Enid. Gente, a Enid é um cristal. Ela é perfeita. É um unicórnio. É. E ela é muito carismática. Adorei a dublagem dela. Até procurei quem é a dubladora para seguir. A dubladora dela é engraçada. É. É muito engraçada. Próximo tópico, Cris Siqueira. O que você menos gostou. O que eu menos gostei é que acabou. Ah, é? Não teve nada assim que você tipo, hum, isso não. Não. Nada? Eu amei tudo da série. Amei a história. Amei a quantidade de tempo de tela da família Adams. Eu acho que eles tiveram tempo suficiente para honrar a origem da Vandinha. Sim. Mas não tempo suficiente para estragar o protagonismo dela. Isso era um... Eu sabia que eles não podiam ignorar a existência da família dela. Exato. Porque eles são, inclusive, uma família sufocadora. Sempre foram. Então não dava para ignorar. Tipo, da noite para o dia eles são uma família que caga. Não dá. Mas é legal o lance da bola de cristal que eles foram ligando por ela. Eu não desgostei de nada, assim. Eu achei que tudo foi muito Tim Burton. Tudo foi muito dentro do que eu imaginava para a Vandinha. Estava na vibe que eu queria. O flashbacks também. Muito legal. Nossa, Vandinha é criança é tudo, gente. Ela falando do dia do aniversário dela. Isso. Foi tudo para mim. Ela é maravilhosa. O dia que mataram o escorpião dela de estimação. Caraca, muitas. Muitas cenas dela criança são referências à Vandinha da Cristina Risse. Inclusive, aquela cena dela cortando a cabeça de bonecas em guilhotina. É, sim. Nossa Cristina Risse. Verdade. Tem várias referências do clássico da década de 90. Ai, que legal. É muito legal. Você não gostou de alguma coisa? Cara... Do Gomes. É. Mas se diz do Gomes para mim, matavam a série para mim. Do Gomes adulto, né? Isso, isso. Dele adolescente era perfeito. Mas ele adulto... Ah, sabe uma coisa? Se eu quiser reclamar muito, eu acho que o Feioso estava muito vítima. Ah, sim. Eles vítima na história original. Ele falando que ama, sentimentalzão. É, ele estava muito fofinho. É. Ele estava meio Gomes, assim, na vida, né? E aí o Gomes não é assim, entendeu? É isso. Não honraram. O Feioso e o Gomes foi muito ruim. É. Muito ruim mesmo. Não, calma. Muito ruim é forçar demais. Muito ruim. Eu achei o Feioso diferente. Trocaria até o ator. Não, tá maluco. Não, eu não. Eu não. Nem do Gomes? Não trocaria ninguém. Eu achei todo mundo sensacional. Ah, e o que você mais gostou? Na série? Isso. Ponto alto, assim. Top 3 ponto alto. Ah, eu vou tirar a Vandinha porque pra mim ela é icônica. Ah. Tipo, a Vandinha... Mas pode ser algo que a Vandinha fez que foi icônico demais. As cenas musicais dela tocando. Ah, nossa. Todas essas cenas, pra mim, foram imersivas de um jeito belíssimo. Aham. A arte da série, né? É Tim Burton. É. A gente tá falando de uma pessoa que se importa com o visual. É. E eu amo muito a pegada do outono e inverno e a série é toda assim. Toda assim. Eu gostei bastante das transformações. Lindas, né? É. Tanto da Energy que demorou e meio que... Veio aí. Gente, quase que a menina foi pro acampamento de conversão de litantropia. Mas eu gostei muito da transformação do menino lá que se transforma num monstro. Sim. Que é uma parada de olho inchando. Ah! O Hyde, né? Esse monstro é muito legal, né? Super icônico. E tem várias curiosidades sobre ele. É. Que a gente vai falar no próximo vídeo. Inclusive, eu já queria perguntar, você que tá do outro lado, se você quiser um vídeo sobre os paralelos, vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem a linha de raciocínio. Ah. A oferta da mãe da Enid pra ela ir pra um acampamento de conversão de litantropia, pra ela deixar de ser do jeito que ela é e virar normal, se assemelha muito aos tais acampamentos de conversão gay. É verdade. De famílias que não aceitam seus filhos que são ali LGBT. Isso. E que querem levar eles pra acampamentos religiosos pra fazer a conversão. É. Então, tem vários paralelos disso na série, porque são os excluídos da escola. Então, tem a relação da sereia com a mãe, do Xavier, do Eudine, da própria Vandinha, da Enid. Todos eles representam algum tipo de metáfora, assim, da vida real. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, coloca aqui que eu faço. Eu quero. Mas eu amei tudo da série visualmente. Eu amei os enigmas, assim. Eu sei que parece simples a forma da montagem do vilão, né? Que na verdade não era só um vilão. E aí, meio que a série vai te instigando a acreditar numa linha e você começa a desconfiar do que você acha que tá vendo e tentando encontrar outras coisas. E realmente, só dá pra descobrir próximo do final. Sim. Foi muito bem montadinho. O roteiro é ótimo. É, cara? Ótimo, ótimo, ótimo. E prende a gente em tudo. Foi o que eu mais gostei. E prende a gente em tudo, né? Em tudo. Impressionante, assim. Estou impactado por esse roteiro bem montado. Com essa equipe maravilhosa. Dá pra ver, assim, que foi uma série que eles fizeram muita questão de fazer direito. Isso. E sabe a sensação que eu fiquei, assim, de que é uma série que despertou em mim o mesmo sentimento de quando eu vi Harry Potter pela primeira vez. Nossa! De que voltar pra escola vai ser sempre o melhor momento. É. Sabe? Porque como começa com ela indo pra escola e termina com ela saindo de férias e o menino falando você vai voltar, Vandinha? No próximo semestre? E ela não respondendo nada. Me passou aquela pegada do Hogwarts sempre estará aqui pra você. Então, agora Nevermore estará sempre ali pra gente. É verdade. Eu fiquei bem curiosa pra voltar pra escola. Mas você acha que se voltar volta pra lá ou expande um pouco o universo? Acho que volta pra lá. Afinal de contas ela tem que continuar estudando na escola. A gente tem que ver o que vai acontecer com Bianca. Quem vai ser... Tá dando treta no mundo das sereias. Quem vai ser o novo diretor ou a nova diretora. Sim. E se for Mortícia? Eu vou adorar. Na verdade, eu terminei a última episódio falando tá preparada pra ver a Mortícia sentando naquela cadeira? O Panda falou isso. É. Mas eu acho que eles vão utilizar, talvez, alguns personagens chaves da escola pra participações especiais. Ah. Tipo, a Cristina Risse fez agora, a Gwendolyn fez também. E aí, na segunda temporada podem vir outras pessoas fazerem essas participações. Seria curioso de ver. Vou adorar. Personagens originais da família Adams, né? Seria legal. Seria incrível. Seria incrível. Tomara que a galera assista bem. Tomara que renove a segunda, terceira temporada, pelo menos. Pra gente ver a história se completando. Afinal de contas... Então, eu tenho pra mim e Vandinha... Que assim, a Netflix tem algumas séries que meio que já chegam renovadas. Dá pra sentir. Ah! A série chegou renovada. Você acha que essa série é uma delas? Eu acho que Vandinha já chegou renovada. Tu não vai pegar uma Dianna Ortega fazer uma imersão de Vandinha Adams e cagar na cabeça de Dianna Ortega. É verdade. Tu não vai pegar um Tim Burton e deixar o Tim Burton com o dedo assim, chupando o dedo pra uma renovação? É verdade. Não vai fazer isso, sabe? Então vem aí mais, com certeza. Porque, afinal de contas, ela mesma fala, né? Parece que, de fato, o monstro e a dona do monstro eram só pequenas peças num grande jogo de tabuleiro. Isso. Ainda deixa o enigma pra depois. Ah, vem aí, mundo. E o monstro foge. Sim. Não tem mais vindo por aí. E eu acho que ainda vai... Esse triângulo amoroso ainda vai dar o que falar. Porque se tirar o monstro do menino, é o menino que ela gosta. É verdade. É. E o outro que tá lá me mandando, ah, esse é esse Vandinha. É o que tiver um pênis. É isso. Eu amei a série. Comenta aqui o que vocês acharam também. Lembrando que tem vídeo sem spoiler aqui no canal. Boa, boa. Essa semana teve muito conteúdo de 1899 também, a série da Netflix. e vários outros conteúdos pelo canal. Então, desbrave nossa timeline de vídeos. Tenho certeza que você vai encontrar o seu cantinho dentro do nosso conteúdo também. Boa, Cris Siqueira. Beijo. Não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos. Tchau. Tchau.